Hoje é o dia mundial do rim. O tema deste ano é a saúde dos rins com exames de creatinina para todos. No Brasil e no mundo ainda há deficiências na assistência à saúde renal, com regiões onde há barreiras no acesso ao diagnóstico e tratamento, especialmente a terapia renal substitutiva. Pois é, estima-se que no Brasil cerca de 50 mil pessoas por ano com doença renal morram precocemente, antes de ter acesso à diálise ou ao transplante. Esse é o assunto da conversa com o secretário-geral da Sociedade Brasileira de Nefrologia, Lúcio Requião. Nós estimamos que um em cada dez brasileiros tem alguma alteração da função renal. E o diagnóstico da doença renal é muito simples. Depende de dois instrumentos que estão disponíveis em todas as unidades básicas de saúde no Brasil. Nós temos 44 mil unidades básicas de saúde no Brasil que cobram praticamente 5.700 municípios. Então esses exames são o exame de creatinina, que é feito por sangue, e o exame simples de urina. Então, da forma como o sistema único de saúde está organizado, nós não deveríamos ter falta de acesso ao diagnóstico. Tudo leva a crer que o que está faltando é uma organização do sistema para que as pessoas envolvidas no cuidado dos pacientes identifiquem aqueles que estão sob maior risco, solicitem esses instrumentos que são simples, baratos, disponíveis no sistema único de saúde, e apliquem as diretrizes que já são padronizadas pelo Ministério da Saúde. Por isso que esse tipo de campo é importante para popularizar esses instrumentos de identificação precoce da doença renal. Uma vez identificada a doença, o acesso ao tratamento, ele também é desigual? Existem várias fases de tratamento, Aldo. A doença renal tem um espectro muito grande de evolução. Nós temos os espectros mais avançados, que é chamado falência renal, que é quando o paciente precisa ou de diálise ou de transplante. No caso da diálise, o que nós temos visto é que há uma desigualdade no acesso à diálise. Essa desigualdade é uma desigualdade geográfica. Tem regiões em que o acesso é mais facilitado. Em outras regiões, a incidência de pessoas em diálise é menor. O transplante também, nem todos os estados brasileiros fazem transplante. Mas, de qualquer maneira, eu diria que o Sistema Único de Saúde dá ampla cobertura, tanto para a diálise quanto para o transplante, porque nenhum brasileiro fica de fora. Nos estágios mais iniciais da doença, novas tecnologias, que são medicações mais sofisticadas, que têm aparecido para o tratamento, elas têm sido incorporadas no Sistema Único de Saúde, de maneiras que eu acho que, num futuro muito próximo, todo brasileiro que tenha o seu cuidado acontecendo no Sistema Único de Saúde, terá acesso a esses tratamentos. Novos tratamentos já foram incorporados, novas medicações estão chegando, no sentido de que evite que o paciente chegue nos estágios mais avançados da doença. Doutor, agora vamos dar alguns passos atrás. Como proteger o rim? Qual é a melhor prevenção? Essa é uma excelente pergunta, porque as principais causas de insuficiência renal, da doença renal crônica, são pressão alta e diabetes, que são duas condições bastante conhecidas da população, muito frequente no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Então, tem que levar em consideração que quem tem pressão alta e quem tem diabetes está sob o risco de desenvolver insuficiência renal ou a doença renal crônica. Pessoas que têm história familiar de doença renal crônica também têm risco, porque existe uma certa correlação genética, algumas doenças de cunho genético. Todas aquelas situações que já são conhecidas e que causam problema no coração, também causam problema nos índices. Então, essas são as pessoas que prioritariamente deveriam triar e investigar a doença renal crônica. Doutor, e quais são os sinais de alerta? É importante enfatizar, Aldo, que na maior parte do tempo, na evolução dessa doença, quando o paciente vai perder na função do fim, ela é completamente silenciosa. E esse é um outro desafio para os sistemas de saúde. Então, o mais importante é paciente e agentes de saúde terem em mente que o diagnóstico precoce significa identificar a doença antes que ela apresente sintomas ou sinais. Então, isso significa fazer exame de creatinina no sangue, por isso que o slogan da campanha é exame de creatinina para todos. É um exame simples, barato, tem no sistema único de saúde. E nós precisamos aplicar esse exame pelo menos uma vez por ano em todos os pacientes que estão sob o risco de desenvolver a doença, mesmo que ele não manifeste nenhum sintoma ou sinal. E o exame de urina. Então, a mensagem principal é essa. É lógico que nos estágios moderados e avançados, o paciente pode ter sintomas como cansaço, fraqueza, perda de apetite, enjoo, vômito, dificuldade para dormir. Às vezes, inverte o volume de urina, passa a ser menor durante o dia, maior durante a noite. Mas isso vai acontecer sempre nas fases mais avançadas. O mais importante é identificá-la nas fases mais precoces, realizando o exame de creatinina no sangue todo ano.